Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, meus amores! Bom, e antes da gente começar o vídeo aqui de hoje, eu já queria deixar um recadinho pra você que eu vou deixar nesse vídeo e no próximo, né? Aquela divulgada básica que eu tô com um canal secundário aonde eu tô com um projeto em andamento lá. Mano, basicamente, eu e os meus amigos lendo e reagindo a algumas notícias, zoando aquela presepada toda, né? Esse vídeo aí, ele deu uma bugadinha no áudio, mas tá bacana, tá legal, tá divertido. Se você curte esse formato, dá um pulo lá no canal secundário, se inscreve, dá essa moral, dá essa chance pra nós aí. O próximo áudio vai tá bem melhor, prometo pra você. Então, depois desse vídeo aqui, clica, tá? O link do canal secundário vai tá fixado aí no primeiro comentário. Vai lá, tá analisado, você curte esse formato, dá essa força pra nós, tá? Então, bora pro vídeo de hoje. Meus amigos, depois dessa recente polêmica aí, né, do Renato Cariani divulgando cassino e tudo mais, se tornando o novo Pinóquio, lá naquele vídeo lá que eu fiz com os meus amigos, você vai entender, né, que agora o Renato Cariani tá simplesmente metendo um freestyle de mentira e traindo o outro. Mas, enfim, essa polêmica toda e não sei o quê me fez levantar um seguinte questionamento. Por que não é de hoje que esses digitais influencers e youtubers divulgam golpe? E o questionamento é o seguinte, por que que eles não vão presos? E foi quando eu encontrei esse vídeo aqui do Mac, o censurado. Ele fez o vídeo com o mesmo questionamento que eu. Por que influencers que divulgam golpe não são presos? É isso que a gente vai ver e tentar descobrir. Vamos ver o vídeo do rapaz aqui. É sério que tudo isso vai passar batido? É sério que os desinfluenciadores vão continuar mentindo, enganando e se gabando disso todo santo dia pra vocês? E vocês não vão fazer nada? Pra ser sincero, eu tô um pouco cansado. Cansado de ver as pessoas se aproveitando de seu público diariamente e nunca sofrendo as consequências disso. Mano, e o pior é que é quase 99%, mano. 99%. Os piores, na minha humilde opinião, é esses digital influencers de Instagram e TikTok. Esses são os piores, cara. Porque, puta merda, essa galera aí tacaram o foda-se desde o início, desde quando começaram. Burrice do brasileiro médio em acreditar que consegue fazer dinheiro curtindo fotos no Instagram. O QI médio do brasileiro é 83%. Por que razão? Puta que pariu, meu. O QI médio do brasileiro é de 83%. O que é considerado limitrofe. Limitrofe? Pô, o que que é isso? O brasileiro tem o cérebro atrofiado? Eu, eu, eu concordo. Em países desenvolvidos, isso quer dizer que metade dos brasileiros tem retardo. Cadê o Brasa? Cadê o Brasa? Vem cá, Brasa. Vem cá, Brasa. Vem cá. Aqui, aqui. Vem cá ver. Vem cá, Brasa. Aprecie, Brasa. Olha só a sua conquista. Olha só a sua conquista, Brasa. Metade dos brasileiros tem retardo mental. Metade da população brasileira tem retardo mental, Brasa. Meus parabéns. Isso é simplesmente sensacional, Brasa. Você é o cara, velho. Você é o cara. Incrível. Isso é incrível. Isso é um feito histórico, cara. Talvez. Seria a engenhosidade dos golpistas em fazer golpes extremamente... Olha isso aqui, mano. Ganhar dinheiro curtindo e seguindo pessoas. Aonde, velho? Aonde, velho? Vocês é... Vocês é... Pum! É, né? É, né? Mano, isso aqui agora acabou. É a resposta pra tudo. Isso aqui agora é a resposta pra tudo. Seria falta de eficiência das autoridades? Talvez. Na verdade, é pior. É a confiança que vocês depositam em pessoas que não merecem. Mas hoje é o dia de eles serem responsabilizados pelo estrago que fizeram. E que eles continuam fazendo. Chega, cara. Chega. Bora. Afinal de contas, o que diabos é um influencer? É alguém que na maioria das vezes é famoso por... Só Deus sabe o motivo. Ninguém nem sabe. É tipo aquela GK. Por que aquela mina é famosa? Alguém sabe. Porque... Não sei. Simplesmente surgiu. Mesmo que você não faça parte de nenhuma rede social como Instagram, TikTok ou Facebook. Mesmo que você não seja inscrito em muitos canais no YouTube. Ou sequer tenha uma conta por aqui. E mesmo que você ache que consiga escapar da esfera de influência dessas pessoas. Você está errado. Você vive sob controle total dos influencers digitais hoje em dia. E não é nenhum exagero. Seja numa campanha publicitária antes dos vídeos que você assiste. Entre um story e outro. Nas redes sociais. Ah, esse aqui a gente sabe que é o Boca de Piano, né? Somente 11 vagas no Brasil, filho da... Tá! Do MC Daniel, Boca de Piano, Dente de Piano. Ou nas próprias páginas onde divulgam conteúdo original misturado com estratégias de marketing. Pra conseguir financiar as suas vidas luxuosas. Eles estão em todo lugar. E só a palavra já diz tudo. Influenciadores. Eles estão sempre te influenciando a algo. Seja positivo ou negativo. É 99% das vezes negativo, né? Bons hábitos ou péssimos hábitos. Boa mentalidade ou péssima mentalidade. Isso só depende da pessoa do outro lado da telinha. Eu não sei dizer se sou um influenciador ou não. Eu dou sempre o meu máximo pra expor as sujeiras que eu tenho visto. Da forma mais transparente possível. E tento com isso, obviamente, ganhar dinheiro. Pois ocupa muito do meu tempo. Mas tem uma grande questão aí. A confiança. Exato. Exato. O cara fala, ah, tio Fred, você devia ter aceitado aí essas várias propostas de casa de aposta que você recebe e tal. Eu prefiro criar uma comunidade sólida aqui que confie em mim, entendeu? Que sempre vai estar me acompanhando do que vender minha alma pro tigrim como fez o Renato Cariri. Tudo o que ocorre na internet fica nela pra sempre. E esse é o contrato que o influencer assina. Mas eu não consigo parar de pensar no brasileiro médio, que tem um emprego de merda, um salário de merda, uma rotina de merda, que quando arruma um tempo livre pra se distrair com seu celular, ele encontra eles. Os responsáveis por deixar o seu dia mais leve. Se a gente faz... Mas cara, mas cara, esse gordão da XJ parece um sofá derretido, mano. Gordão da XJ, ele parece uma cabeça que foi colocada em um sofá que foi derretido em um incêndio. Puta que pariu. Um sofá de dois lugares que derreteu num incêndio? Aí pegaram a cabeça de boneca e colocaram. Esse é o gordão da XJ. Olha, mas é fo... O brasileiro afegão médio, ele acredita em cada pessoa, mano, que eu... É fo... Eu não consigo entender. Sinceramente, eu não consigo entender. É que eu vou aqui, ó. Mais da metade da população tá em retardo. Então você querer achar um raciocínio lógico pra tentar entender como que a galera cai nessa porra, é difícil. Fazendo dar uma risada. Te dando um conselho positivo. Te motivando a aguentar mais um dia. Só mais um dia. E esse mesmo influencer vai lá e te afunda mais ainda na merda. Te fazendo perder o pouco do dinheiro que você nem poderia gastar. Exato. E um golpe fajuto. Pra uma grande parte dos influencers de hoje em dia, como MC Daniel, Carlinhos Maia, MC Gui, Nicole Bals, Tirulipa, Vitube, Mel Maia e mais uma cacetada de sub-celebridades do Instagram, vocês são simplesmente números. Exato. É vocês. São só números que eles usam pra se gabar um com o outro. Pra ver quem ganha a batalha de ego entre eles. Vocês são só números pra eles, entendeu? É só isso. Eu não vejo como pessoas... Saibam disso. Tricas e cálculos que servem pra determinar qual é o valor deles. Para que com esse número, eles possam vender sua inocência para pessoas que têm a capacidade de arrancar o seu dinheiro tão suado. E ainda, dar risada da sua cara. Mas ainda me resta dúvida. Quem é pior? O golpista? Ou o influencer que, combinando com o golpista, vende a inocência de seus seguidores como um fazendeiro que vende suas ovelhas para um lobo famino? Ah, eu acho os influencers. Porque o cara... O golpista é golpista, mano. O golpista, ele vai... Ele vai aplicar o louco. Ele vai meter o louco em qualquer lugar que ele esteja. Agora, o influencer tem a opção de recusar a parada. Então, pra mim, o pior é o influencer, filha da gruta, que aceita divulgar esse tipo de merda pros seguidores, mano. É incrível. Se o cara parar pra pensar por alguns segundos, ele fala, mano, eu tô fudendo a galera que fez eu ser quem eu sou. Porque se não fosse o teu público, seu idiota, você não seria nada, cara. Você não seria ninguém, entendeu? Se você não conseguisse entreter o teu público, não conseguisse prender a atenção deles, você não seria ninguém. E aí, o que você faz? Você vai lá e fode a galera que fez você ser quem você é. É isso, cara. Eu não sei, velho. Eu posso estar pensando errado. Porque isso passa pela minha cabeça que eu tô errado. Porque aqui nesse país é incrível. Aqui no Brasa, aqui ó, aqui no Brasa, é incrível a capacidade que o Brasa tem de fazer você se questionar quando você faz o certo. O Brasa tem essa capacidade de fazer você falar, caralho, mano, eu tô falando aqui um bagulho que eu acho certo, mas parece que tá todo mundo fazendo o contrário. A galera tá me atacando sem parar. Porque é isso que aconteceu comigo quando eu comecei a bater nesses influencers que divulgam cassino e golpe. Todo mundo, o público desse pessoal, esse pessoal começou a me atacar. E aí eu falei, pô, mano, será que eu tô errado? Será que é eu que sou errado? Será que o certo é divulgar golpe e cassino? Caralho, velho. Isso é o efeito Brasa, né? Eu não sei se você sabe, mas existe todo um mercado bem aquecido chamado de nicho black. O nicho black é basicamente um universo que se estende por toda a internet, gerando e compartilhando maneiras de ganhar dinheiro das formas mais sujas o possível. Seja como o clássico gestelionato, como clonar cartões, falsificar contas bancárias e falsidade ideológica. Venda de produtos que nunca são entregues. Venda de e-books que prometem te emagrecer em 10 dias. E produtos que vão te enriquecer do dia pra noite. Ou então, o foco desse vídeo, aplicativos fraudulentos. E não, dessa vez eu não vou falar de iGaming em jogos de azar. Apesar de que o mercado de iGaming sempre é bem relacionado com o nicho black. Eu tô falando daquela porcaria que tem gente que ainda cai. Pois é, tem gente que realmente acredita que dá pra ganhar dinheiro jogando Subway Surfers, Flappy Bird e Candy Crush. Tem gente que ainda acredita que dá pra ganhar dinheiro curtindo fotos no Instagram, assistindo vídeos no YouTube e até avaliando roupas da Shine. E eu sei que muitos de vocês devem estar pensando. Esses idiotas que caem nesses golpes bobos, tem mais é que se lascar mesmo. Mas eu te convido a pensar de outra forma. Enquanto a população brasileira não tomar atitudes como um grupo, a pilantragem nunca vai deixar de ser vantajosa. Exato, mano. Exato. Pra mudar tem que partir de alguém, cara. Se deixar como tá, só vai piorar. E é o que tá acontecendo, né? Então minha parte eu faço. Tá aqui. Tá aqui. Minha parte eu faço. Tô mostrando pra vocês aqui. Agora cabe a vocês aí, entendeu? Eu tô mostrando pra vocês como que o Brasa é. Ah, sei lá, mano. Eu tô... Na verdade, pra vocês eu já tô um pouco me fudendo com essa merda de país. Ô Brasa, ô Brasa. Ô, na moral, cara. Tô desanimadão com você, hein, irmão. Tô desanimadão com você, cara. Morar em um país onde ser pilantra vale mais a pena do que ser justo, no fim das contas, vai te afetar também. Vai. Em algum momento, um familiar ou amigo próximo seu vai ser enganado. Mas eu não vou mentir. A forma como eles fazem isso e não sofrem nenhuma represália, investigações ou sequer punições das próprias redes sociais continua sendo um mistério pra mim. Mano, isso é que é foda, velho. É por isso que continua também. Quem tem força pra impedir esses caras não impede. A gente, o que a gente pode fazer? Fazer vídeo. Divulgar, entendeu? Mostrar. Mas quem tem o poder pra poder pegar esses caras, parar com isso aí, não faz nada, mano. Não faz nada. E é aí que tá a questão. Por quê? Mas agora, se eles chamariam alguém de gordo, feio ou algo do tipo, aí sim eles são cancelados. É. Como, por exemplo, Tirulipa, que foi mais cancelado na internet e acusado de machismo por fazer uma postagem sobre o corpo da modelo Ana Helena Bezerra, anos atrás, do que por seu envolvimento em divulgação de golpes. E detalhe, Tirulipa tem uma forma péssima quando se fala do tratamento com mulheres. Ou alguém esqueceu de quando ele foi expulso da farofa da GK. E eu não tô justificando o comportamento dele, longe disso. Mas o que vem ao caso aqui é o fato de que ele já pagou mais multa por danos a uma pessoa. Do que é por divulgar golpes para os seus mais de 30 milhões de seguidores no Instagram. É ridículo. Não faz sentido nenhum, cara. Nenhum, cara. O maluco, ele toma mais no rabo. Por ser cancelado, né? Ele é cancelado por coisa... Sei lá, imbecil. Mas não é cancelado por divulgar golpe. Por quê? Golpe tá normalizado no braça, cara. O Bostil normalizou. Ser pilantra. O Tirulipa é pilantra. Ele divulga golpe. Ah, pô. Tá bom. Aí ele puxou o sutiã de uma, sei lá, drag queen. Opa! Pera aí. Agora ele tem que pagar. E como esse cara ainda tem tantos seguidores, isso não faz sentido. Ele fazia parte do grupo de embaixadores da Betzord aqui no Brasil, que inclusive contava com outras estrelas da internet, como Deolane Bezerra, Lucas Vral e entre outros. Eles foram contratados para divulgar o nome da empresa, que oferece uma plataforma de cursos para aprender a fazer apostas esportivas. Ah, tá de sacanagem, braça. Curso pra fazer aposta esportiva? Puta que pariu. Ô, braça. Ô, braça. Sensacional, braça. A criatividade... Mano, se esses caras usassem essa criatividade pra trabalhar, esses caras aqui seriam os novos Bill Gates do Brasil. Seriam os Steve Jobs. O Brasil tem muitos gênios. São os Albert Einstein do mal aqui. Aqui tem no braça, tem um exército de picareta com QI. Os caras usam o QI que tem, mas pra ser pilantra, porque compensa mais. Você tá ligado o bagulho? Curso pra ensinar a fazer aposta, meu Deus do céu. Dentro dessa plataforma, você tinha acesso a um robô que simulava as probabilidades para que você fizesse suas apostas. O serviço era disponibilizado por 7 dias grátis, o que fazia com que as pessoas quisessem testar essa parada. Mas não demorou muito pra começar a chover reclamações de golpe, falta de pagamento de prêmios e dinheiro jogado fora. Inclusive, hoje ainda tem pessoas que utilizavam a plataforma e perderam o acesso vitalício que tinham. Surpreenderam o total de zero pessoas, né? Ou seja, pegaram o dinheiro e sumiram do mapa. Porém, quando a polícia bate na porta, todos têm uma desculpa. Outro exemplo é o MC Daniel, que no fim do ano passado anunciou uma rifa com muitos prêmios. Inclusive, um de 200 mil reais. E quem de nós não precisa de uma bolada dessas? Mas assim que o sorteio aconteceu e uma das fãs dele ganhou, tudo sumiu. Ela tentou o contato com ele e com a equipe. MC Daniel, fã, vence rifa, não recebe prêmio e vai à justiça cobrar 200 mil. Ah, vamos ver o que deu isso aqui. Deu em nada, né? Como sempre no Bananil, não vai dar em nada isso aqui. E os vídeos do anúncio da rifa sumiram também. Mas tem mais. O cara fez publicidade para muitos outros golpes. Vocês lembram da Luva Bet, certo? Já falamos do Luva de Pedreiro aqui. Mas a plataforma de apostas dele tem uma lista interminável de reclamações por propaganda enganosa. E assim que elas começaram a surgir, o MC Daniel pulou fora do barco. Alegando que também sofreu golpe. Mas só depois que as denúncias foram se amontoando. É claro, né? Depois que a casa cai, todo mundo é inocente, né? Ei, brasa, que modus operandi, ei, brasa! Curioso é que ele veio recentemente a público para condenar picaretas na internet que estão usando Inteligência Artificial para aplicar outros golpes com o nome dele. Ô, menina! Tá certo! Só ele pode, uai! Só o original pode aplicar golpe. Pô, vocês vão ficar aplicando golpe com a minha imagem aí, com Inteligência Artificial, e eu não tô ganhando nada? Só eu posso aplicar golpe. O pior é que os caras caem. Porque ele divulga tanto golpe, esse filha da puta aqui. Ele divulga tanto golpe, que ninguém mais vai saber a diferença. E ele, o original, divulgando o golpe, é a Inteligência Artificial. Sensacional! Mas os golpes que ele mesmo participa não tem problema, né? Não, aí ele tá ganhando. E se você procurar pelo nome dele no Google, entre as notícias, agora só vemos uma enxurrada de fofocas, affairs, notícias que servem para humanizar o funkeiro. Lógico. Mas os golpes, nada. Só fofoca, do jeito que o brasileiro gosta. É lógico, Marcos, é lógico. Os caras vão ficar divulgando, ah, olha só, ele tem uma namorada e tal, os golpes, mano. Esses caras gastam rio de dinheiro para limpar a imagem e conseguem, tá ligado? Olha lá, todos os sites de notícias, nenhum tá postando as picaretagens que ele divulga. Isso aí, velho, é o esquema, cara. É o The Boys da vida real, é a Volt. É a Volt do The Boys limpando a imagem dos heróis, tá ligado? É isso aqui, cara, é isso aqui. Os heróis nacionais. Quem que é os heróis nacionais? MC Daniel, Manel Gomes, Carlinhos Maia, Tirulipa, Vitube, GK, Virgínia Fonseca, hein? São os heróis nacionais. Tem que levantar a estátua desse pessoal, cara. Tem que dar o nome de uma praça de MC Daniel. Eu sou completamente a favor, Brasa. Nome de praça, MC Daniel, praça, uma praça matriz de uma cidade. Eu sou completamente a favor. Esse herói precisa ser lembrado pra sempre. Eu apenas acredito que deve existir uma responsabilidade maior dos seus influências com os seus seguidores. Afinal de contas, um influencer sem seus seguidores não é nada. Então não faz sentido algum divulgar qualquer falcatrua ou algo negativo pro seu público. Seria como um político, quem venena o próprio povo que o elegeu. E nem adianta vir com a história de que eles não sabiam que era golpe. Todos nós, assim que vamos fazer uma divulgação, temos o dever de confirmar se aquilo é legítimo ou não. Exato, exato. Mano, os caras usam umas desculpas das mais esfarrapadas que existem, velho. Pra justificar e o povo cai. Ai, eu não sabia que era golpe. Eu não sabia que era isso, era aquilo. Como não, mano? É tua imagem que tá em jogo, é tua cara que tá lá. A obrigação tua é pesquisar pra ver o que o pagui é, mano. O que o pagui faz? Metade do Brasa é retardado. Vai fazer o quê? A gente nunca vai conseguir encontrar lógica pra isso aqui. Por que a justiça não nos protege de nenhuma forma? No Brasil, existe um órgão que entra como a primeira defesa pra nós, como consumidores. O PROCON. Infelizmente, essa linha de defesa não é o bastante. Já que o PROCON nem sempre consegue colocar os responsáveis por esses golpes em denúncias que podem vir a julgamento. Dentro do Estatuto de Normas, o PROCON tem um procedimento para seguir. Que é identificar um fornecedor, um consumidor e um problema entre esses dois. E o que o PROCON pode fazer é aplicar uma multa. Mas a gente sabe que pra muitos influenciadores, uma multa não é algo que vai os deter de verdade. O cara paga a multa dando risada o tanto de dinheiro que ele já ganhou. Enganando os trouxas, pagar uma multa pra ele é de boa. As poucas vezes que esses casos chegam até a justiça, é de comum entendimento que os influencers são, sim, responsáveis pelos danos causados por uma divulgação do tipo. Olha o que aconteceu com a influência Virgínia Fonseca, que divulgou um site de vendas de iPhone. E quando os problemas foram relatados, o judiciário entendeu que ela tinha uma responsabilidade nas denúncias. Mano, Virgínia Fonseca é a rainha dos golpes, mano. Virgínia Fonseca, se você não for no perfil dela agora, ela vai estar divulgando um golpe. Eu aposto com vocês, se você for no Insta dela agora, ela vai estar divulgando um golpe. Com certeza. A Virgínia Fonseca é a deusa dos golpes no chimpanzinho, cara. Em 2020, o Juizado Especial Cível, de Barra Mansa, condenou Virgínia a restituir uma mulher em 2.639 reais. Só isso? 2 mil conto pra Virgínia? Só isso? E 90 centavos, após ela comprar um iPhone 8 Plus na loja indicada pela criadora de conteúdo. A defesa de Virgínia recorreu, mas o pedido foi negado. Porém, o que é uma multa de 2 mil reais para Virgínia? Nada. E você, aceitaria jogar esse valor no lixo? Tenho certeza que não. O que pra você é uma importante parte do seu orçamento, pra esses influenciadores famosos, não passa de migalhas. E outro grande problema desses golpes é que a maioria deles é divulgado via stories, que só fica disponível durante 24 horas. Daqui a pouco cadê as provas, né? Só que eles esquecem. Galera printa, galera filma a tela, né? Tá gravado, tá gravado. E se você consegue juntar provas desses golpes, a fiscalização se torna muito mais difícil. A grande verdade é que, por ser uma atividade nova, a categoria de influencers precisa ser mais responsável. Quando nós, pessoas normais, cometemos erros, somos cobrados pela vida, pela sociedade. As consequências nos atingem. Então, nada mais justo do que cobrar as consequências de se divulgar um golpe. Algo que vai afetar negativamente a vida de milhares, se não milhões, de pessoas. Exato. Bom, mas é isso aí. Aí, né? Mais um videozinho, mais uma vez o Braza mostrando por que que o Braza é o Braza, né? Aqui. E o que eu falo pra vocês, galera? É inacreditável a quantidade de pilantra, velho, que evoluiu pra internet. E mais absurdo ainda é a quantidade de pessoas que acreditam nessa tropa de arrombados aqui. Porque, velho, é simples, mano. A vida não é fácil pra ninguém, a vida nunca é justa. Se você ficar se lamentando ao invés de correr atrás do teu, você vai patinar, patinar e nunca vai sair da merda. Entenda. De uma vez por todas, meu nobre gafanhoto. Não existe saída fácil, tá? Não existe. Se você quer vencer na vida, é trampo, cara. Mas trampo de maneira inteligente, tá? Não é trampo de trabalhar que nem louco, não. Isso aí você não vai ficar rico, não. Você só vai se arrebentar, entendeu? Tem várias maneiras de você conseguir subir na vida. Mas é de maneira inteligente, certo? Não tem fórmula mágica. Não é, ah, jogo do tigrim. Não é cassino. Não é esses golpes, rifa. Para. 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 Não fica dependendo de sorte, não. Não deixa tua vida à mercê de sorte e à mercê de outras pessoas, não. Então, você tem que controlar tua própria vida. Você tem que saber as decisões que você está tomando. E caçar um rumo melhor para você, entendeu? É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Espero que tenha curtido. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o seu like se gostou desse vídeo. Vai lá no canal secundário e curtir a parada que nós estamos fazendo. E é nóis. Um beijo em vossas almas, em vossas nádegas. E até o próximo vídeo, meus amores. Tchau. Muaah. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti